Pela primeira vez a oficina ortopédica itinerante chega a Jataí. Trata-se de uma unidade de saúde fixa com o objetivo de promover acesso a órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção. Além da confecção de adaptação, ajustes e pequenos consertos já utilizados pela população. Esse projeto foi idealizado entre o Ministério da Saúde, no projeto do SUS, que chama Viver Sem Limites, em Goiás. Ele é uma parceria do Ministério da Saúde com os municípios do estado, a Secretaria Estadual de Saúde e o CRE. Então o atendimento é realizado em dois momentos. No primeiro momento nós vamos na sede, principalmente no município sede da Regional de Saúde. Esses pacientes que serão atendidos pela ortopédica itinerante já são pré-triados pela Regional de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós avaliamos e confirmamos a prescrição do dispositivo ortopédico, da órteses ou da prótese, que ele já vem com encaminhamento médico ou fisioterapêutico. Depois dessa avaliação, ele é encaminhado para os técnicos ortopédicos, que sim fazem as medidas e os moldes. Esse molde é levado para a Goiânia, nós confeccionamos toda essa demanda na oficina. Depois de 60, 90 dias a gente retorna no município com esses pacientes pré-agendados novamente para entregar e realizar os ajustes quando necessário. O caminhão e toda a estrutura fica em Jatai até sexta-feira. A expectativa é que 150 pacientes sejam atendidos. Aqui em Jatai a maior demanda são os sapatos, sapatos para pés neuropáticos. Então são pessoas que têm alguma alteração, que provocam algum desconforto ou alguma lesão no pé. E essa lesão pode se enxergar uma amputação. Então a maior demanda aqui são os pacientes diabéticos. São no caso esses calçados? Que são confeccionados e nós trazemos para proteger e prevenir algum desconforto ou alguma lesão que esse paciente possa vir apresentar. Esse molde aqui é uma órtese, uma órtese suropodálica. Esse é um paciente com uma sequela de uma lesão neurológica que tem um comprometimento na articulação do tornozelo. Então é aquele paciente que caminha arrastando o pé. Então essa órtese tem o objetivo de corrigir esse arrastado pé e facilitar, melhorar o padrão de marcha, o padrão de caminhada desse paciente, que esse aqui é uma criança. Esse outro é um molde de um encaixe. Então é um paciente que teve a perna amputada abaixo do joelho. E será confeccionado uma prótese para também melhorar a qualidade de vida e fazer com que essa paciente volte a caminhar. Pelo menos o objetivo é esse. O secretário da saúde do município ressaltou a importância desta ação do Ministério da Saúde. É importante porque é mais um passo que a gente dá em relação a diminuir as filas do SUS. Porque na realidade essa carreta é a carreta móvel do CRER. Nossa pactuação é com a Vila São Cotolengo em Trindade. Todas as semanas sai nossa van, leva pacientes para lá para fazer as hortes, as próteses, sapatos especiais. E através da gestão do prefeito Vinícius nós conseguimos, junto ao CRER, trazer essa carreta para cá para ela ajudar a diminuir essa fila. Nós temos uma fila aqui de pacientes que precisam das hortes, das próteses, dos sapatos especiais. E essa carreta também é um projeto do Ministério da Saúde para descentralizar, não ficar só na dependência do CRER e da Vila São Cotolengo. Então, durante toda essa semana a carreta vai estar aqui, vai tendo apoio no nosso centro de reabilitação. E nós vamos estar atendendo não só a população de Jatai, mas dos nove municípios que faz parte da Sudoeste 2. Logicamente, a maior quantitativa de atendimento são dos pacientes aqui de Jatai. Tem previsto para atender em torno de 150 pessoas nessa semana que ela estiver aqui. Onde, num primeiro momento, vai estar sendo avaliado os pacientes, fazendo as medidas. Eles retornam para a Goiânia, confeccionam essas hortes, essas próteses. E de 60 a 90 dias, eles voltam com a carreta aqui para entregar os aparelhos ortopédicos para os pacientes. E volta com a carreta que, se precisar de algum ajuste, já é feito na hora e entregando o material ortopédico para o paciente.